O cara disso tem valor De que vale o paraíso seu amor Se você ama bem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte Esperando por nós dois Em horizonte E um chão E um vidrio Pra gente salvar E um perfume Em horizonte E um chão E um vidrio Pra gente salvar E um vidrio Como é que é pegar o buchinho? O que é que é fazer? Estou muito vestido, né? Eu nem vi a foto, né? Vi a gente tem que sair Vamos lá Num golpe de olhar, ganhou meu coração Mas eu não imaginava a decepção Por ela eu fui fiel, tão cego eu fiquei Lindo na arte, futebol, mas eu deixei Foi irracional, o que ela fez Mas vamos tentar, sua incensatez Renata, ingrata, trocou o meu amor por uma ilusão Renata, ingrata, enquanto a sacanagem pode explodir Renata, ingrata, enquanto a sacanagem pode explodir Ainda não se engancharam o seu amor por uma ilusão Ainda não se engancharam o seu amor por uma ilusão